Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção, vem, em direção Em direção Pega as tuas coisas e vem morar a minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens todo o que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Solte a voz, vem, vem Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no volante Em direção Em direção A luta E essa aqui é mais um do repertório que machuca Nossas mãos no volante Nossas mãos no volante Beijo Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, às vezes tropeçamos Mas olha nós, nós dois somos humanos Mas olha nós, às vezes tropeçamos Mas olha nós, às vezes tropeçamos Mas olha nós, às vezes tropeçamos Em direção Em direção Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção Em direção Em direção Em direção A lua Pesado demais, velho Coloca o capacete e esquece mais uma pedrada Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Queria que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre fez Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero reter o sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou O amor Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre Efe onde você sonhou Noiva Me faça amor Contigo no macu De trás do carro Te leve pra jantar Te leve pra jantar Naquele restaurante Caro Mas seja te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser Vem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre Efe onde você sonhou Noiva Que faça amor Contigo no macu De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante Caro Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre Efe onde você sonhou Noiva Que faça amor Contigo no macu De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante Caro Mas seja te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser Bem melhor Comigo Mas sabendo que isso tudo ia ser Bem melhor Comigo Oh Literalmente eu vou pirar a mulher Essa aqui é boa de verdade velho E sabe cantar comigo assim ó É Essa forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desei te encontrar Um alguém como eu Que pudesse Que pudesse querer Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar E essa que é sucesso E essa que é sucesso O parceiro Tassisa Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Literalmente eu vou pirar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar, se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar, se você um dia me deixar Vai descendo mais uma dose pros cachaça E você um dia me deixar E você um dia me deixar Chocobona, você tá me junto Chama! Chama, abrigo! Procurei, encontrei Meu amor, minha cara a metade Nem peguei, te mostrei Quem eu sou Na minha Sou pássaro noturno, ela me ajuda Sou pássaro noturno, quer ser meu pá Procuro entender porquê Eu sem você já não dou Nem sei doar Na mãozinha lá em cima da cajunha, praime Joga lá em cima, vem, 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 vem Todo dia eu quero, todo dia espero Só você, só você, só você, só você Vai valer a pena, tem que valer, véi Vai valer a pena mudar essa cena Só você Todo dia eu quero, todo dia eu espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você Vai valer a pena mudar essa cena Me vender roteiro, amo o tempo inteiro Só você É pra bater o paredão Alacajú que sabe só de a voz do Sergipe É assim ó Sou pássaro, tô Quer ser meu pai Procure entender porquê Eu sem você já não durmo Tem cego a sonhar viver Todo dia eu quero, todo dia eu espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Vai valer a pena, tem que valer, Alacajú Vai valer a pena mudar essa cena Me vender roteiro, amo o tempo inteiro Todo dia eu quero, todo dia eu espero Todo dia eu chamo, só você Vai valer a pena mudar essa cena E meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você É que nós sempre falamos, Alacajú Desce mais uma tocha pros cachaceiros Fechado em um ar É pra bater Tá no teu paredão Pra você Nunca me amou nessa vida Ela bate, ela briga, ela xinga E sai dizendo aí pra todo mundo Que eu não faço nada em casa Que eu sou vagabundo É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga em mim Eu já tô com medo Até minha bicicleta, ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta A menos eu É o feria É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga em mim Eu já tô com medo Eu já tô com medo Até minha bicicleta, ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta A menos eu Gostava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu, ele em casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto Presta atenção nessa música Porque essa história acontece com muita gente Escute aí, ó Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar É lá por aí Vivi pra voar Tão linda Não bate surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro, mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estela atual Idiota Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro, mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro, mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estela atual Idiota Não tem volta Sou estela atual Idiota Oh vida Se você não for insofrível Coloca o capacete que essa aqui é pra quem é forte Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor Melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu sediou Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Adson Ferinha Essa é pesada demais Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor Melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu sediou Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Música E a pior parte vai ser minha A pior parte vai ser minha Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha A pior parte vai ser minha Vai ser minha A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Rua, oh, lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Rua, oh, lua Diz pra ela que estou aqui A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Lua, oh, lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh, lua Diz pra ela que estou aqui Lua, oh, lua Diz pra ela que estou aqui Lua, oh, lua Diz pra ela que estou aqui Dói, a porra da saudade dói Dói, eu ligo e não falo nada, só pra ouvir sua voz Dói, a porra da saudade dói Dói, eu ligo e não falo nada, só pra ouvir sua voz E todo som que o DJ toca, é um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta, bebê, e já quer ligar pra você Dói, a porra da saudade dói Dói, eu ligo e não falo nada, só pra ouvir sua voz Dói, a porra da saudade dói Dói, eu ligo e não falo nada, só pra ouvir sua voz Dói, eu ligo e não falo nada, só pra ouvir sua voz Dói, eu ligo e não falo nada, só pra ouvir sua voz Dói, eu pôr isso, eu ligo e não falo nada, só pra ouvir sua voz Foi você quem me ensinou Deixou isso bem claro Quando me perdeu Aconteceu e eu não fico com essa culpa Posso te explicar Na primeira vez descobri tudo o que aconteceu Mas eu fiquei calada Aconteceu com aquela menina que eu até imaginava Agora vou viver em paz Segue sua vida, não te quero mais Já sofri Já sofri Ao som do super impacto Com os abusados do beira-rio vou curtir Quando chega pra mim tua notificação Eu fico toda arrepiada Sei que é o melhor E o meu coração A todo tempo te esperava A todo tempo te esperava Quando eu te ouvir E cada vez mais Amo todo o nome do meu coração Cada sequência me faz viajar Quero viver contigo essa emoção Então vem assim Toca pra mim Canal batidor do Pará E te ouvir Me faz feliz Canal batidor do Pará Então vem assim Toca pra mim Canal batidor do Pará E te ouvir Me faz feliz Canal batidor do Pará E te ouvir E te ouvir